11 horas da noite, sexta-feira, voltando do trabalho, situação do cartódromo, o ônibus foi passar ali, acho que entrou água no motor e parou, olha a altura da água, olha isso, meu Deus, eu estou ilhado aqui, não tenho como passar, eu estou ilhado, olha as águas. A chuva que está caindo aqui, Campinas, agora, aqui na ponte preta, está chovendo muito, a chuva que era para vir atrás de 13 milímetros, está caindo agora, graças a Deus, está chovendo bastante, está bastante trovão também, mas está bom.